Olá, eu sou o Josa do portal Endorphins. A gente está aqui hoje para fazer o unboxing de mais um tênis que a gente vai fazer avaliação. Dessa vez é um tênis da New Balance, que é o 890 V4. O 890 V4, obviamente, é uma evolução do 890 V3, que é um tênis que eu, particularmente, gostei bastante. Não foi só eu, esse 890 V3 foi um tênis que ganhou bastante prêmio no exterior. Ele foi um tênis vendido para pisada neutra, um tênis com amortecimento, que tem um amortecimento feito com um material chamado RevLite da New Balance, que é um material com amortecimento bem eficiente e bastante responsivo. Uma resposta muito boa. Na versão V4, eles fizeram algumas alterações e o tênis perdeu peso. Então, eu estou com essa versão aqui, que é o pesando 257 gramas, na numeração 41 masculino, 257 gramas, ele perdeu quase 30 gramas, aqui mais de 30 gramas. Eles tiraram o material do solado, em alguns lugares que eles julgam que esse material não é necessário. Mudaram um pouco os desenhos do solado, então a gente tem um solado que torce um pouco mais flexível, nos pontos que deveriam ser flexíveis. Eles mudaram um pouco a parte superior, um pouco o cabedal, ele não tem costura praticamente em lugar nenhum, mas tem algum revestimento aqui emborrachado para proteger o tênis nos locais de maior desgaste. Isso é bem legal, é bem interessante, é um tênis que provavelmente você vai poder usar sem meia, porque ele quase não tem costura no cabedal. Ele tem uma costura aqui, onde ele une essa parte verde com essa outra parte azul, aqui a parte traseira do tênis, que você pode vir em vez. A língua é bastante fofa, bastante macia. E ele é bem legal, ele tem um drop que eu acho um pouco alto, ele tem um drop de 10 milímetros. Mas ele é um tênis bem leve, isso é bem interessante. Ele é um tênis que também tem um amortecimento bem legal aqui na parte frontal, o forefoot, onde você vai fazer a sua pisada de meio pé, médio pé. É um tênis bonito, eles aumentaram a largura do tênis aqui na frente, na área de forefoot também, que eu acho bem legal isso daqui, para dar mais mobilidade para os seus dedos, e eles poderem absorver melhor e trabalhar melhor com a carga, quando você aplica o teu strike, quando você faz aterrissagem de médio pé, os teus dedos têm mobilidade para se moldar a carga, o peso e amortecer mais ainda o impacto. Esse red light é um material que tem bastante durabilidade, já. Historicamente ele tem bastante durabilidade. Então o V3 a gente rodou ele com ele durante mais de 800 quilômetros, e o amortecimento dele era bem legal ainda. Eu vou usar esse tênis para treinos mais longos, treinos acima de 21 quilômetros. treinos e provas longas. Vou usar ele um pouco também para treinos curtos, porque ele é um tênis bem veloz, ele é um tênis leve e veloz. Então eu quero ver como é que ele vai se comportar nesses treinos mais curtos. Mas depois que a gente tiver rodado aí algo em torno de 150, 200 quilômetros com ele, pelo menos, aí a gente volta para falar um pouco mais de detalhes sobre o que a gente achou, mesmo dele, na prática, rodando no asfalto. Eu acho até que esse solado dele vai ser interessante para a gente fazer alguns treinos em estrada de terra também. Eu gosto bastante de rodar em terra, não necessariamente em trilha, mas em um piso que não seja asfalto, um piso que não seja tão rígido. E eu acho que ele vai ser bem legal para isso também. Gostei bastante por enquanto, espero que vocês também tenham gostado. Se você achou interessante e vai querer saber um pouco mais sobre esse tênis, então assina o canal para você receber mais informações sobre esses e outras informações também que a gente está sempre publicando. Assina o canal no Endorfine, curte a página no Facebook, e assiste a todos os vídeos da classe de toda a gente está vendo.